Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Regina Duarte é a nova secretária especial da Cultura do Ministério do Turismo. A cerimônia de posse foi hoje no Palácio do Planalto. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro e da Primeira Dama, ela defendeu o diálogo e a união do setor cultural. Regina Duarte é a quarta a assumir a Secretaria de Cultura no governo Bolsonaro. A posse foi nesta quarta-feira, mas o convite veio em janeiro. Nesse intervalo, a nova secretária de Cultura quis se inteirar dos assuntos da pasta. Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Ufa! Ela é muito sagaz, ela está extremamente preparada para essa função, eu não tenho a menor dúvida. A atriz tem 73 anos de idade, 54 deles dedicados à teledramaturgia. Com um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, agora Regina Duarte assume o desafio de administrar um orçamento de 2 bilhões de reais. A Secretaria Especial da Cultura é subordinada ao Ministério do Turismo e tem entre suas responsabilidades o setor audiovisual, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, e o Programa Nacional de Cultura, instituído pela Lei Rouanet. Uma cultura forte consolida a identidade de uma nação. A cultura é um ativo que gera emprego, renda, inclusão social, impostos, acessibilidade e educação. E é nisso que acreditamos. Esse momento é muito propício para que a gente consiga realmente mostrar para o mundo que o ambiente de negócios do Brasil hoje é outro. Que hoje existe segurança jurídica, que existe respeito aos contratos, e isso tem facilitado muito o desempenho não só da pasta do turismo, mas também da cultura. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de valorização da Lei Rouanet e ressaltou a importância da cultura. A definição de cultura se resume a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos. E com esse propósito, depois de um ano de governo, nós achamos, eu tenho certeza, uma pessoa certa que pode valorizar, por exemplo, a Lei Rouanet, tão mal utilizada no passado. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto